Não se preocupe, Suzy. Algum dia você e eu teremos uma família. Quem será? Aham. Posso entrar? Senhor Smith? Sim, Estela. Tenho uma surpresa pra você. Aqui, isso é pra você. Quem é? Essa, Estela. É a sua nova mãe. Mãe? Sério? Isso mesmo, Estela. Ela vai buscá-la hoje. Então faça suas malas. Bom, Suzy, eu te disse, não te disse? E se a minha mãe fosse... Hum... 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 Isso. São cinco da manhã. Hora de levantar. O quarto não vai se limpar sozinho. Estela, você não pode se esconder da limpeza. Levante-se. Você não vai dormir mais. Mas mãe, hoje é sábado. Deixa eu dormir um pouquinho mais, por favor. Isso mesmo. Sábado. Dia de limpeza geral. Eu odeio sábado. Bom, já que você já está acordada, bora lá. O quarto precisa brilhar. Não! Limpeza. Eca. Eu espero que a minha mãe seja rica. Sim. E a gente vai ter muitos criados. E eles farão todo o trabalho pra nós. Aham. Mãe? Mãe? Mãe, vamos às compras. Querida, você quer sair pra comprar? Hum... Aqui tá seu dinheiro. Espero que se divirta. Mas eu queria ir com você. Estela, eu tô ocupada. Eu vou te dizer mais uma vez. A gente precisa comprar essas ações. Isso. Isso mesmo. Ah, só um segundo. Aham, tô ouvindo. Uhum. Isso mesmo. Vamos assinar o contrato. Sim. Aham, isso. Lembro, claro. Os papéis devem estar prontos até segunda-feira. Claro. Eu sei como fazer. Claro que sim. Eu vou anotar tudo. Só um segundo. Deixa eu mostrar pra mamãe. Tô ouvindo. Olha isso. Eu fiz um desenho. Sim, sim. Eu escrevi. Mas... Mas... É o meu desenho. Ah, aqui. Essa é a sua taxa. Ai, quer ser cruel. Espero que a minha mãe preste atenção em mim e cuide de mim. Tem certeza que você quer ir? Eu só tô preocupada. Mãe, é só uma festa do pijama na casa da Abby. Ok, mas... Coloque algumas roupas quentinhas. Eu já tô vestida. E tá quente lá fora. Não discuta. Se ventar, você vai ficar doente. Coloque a sua jaqueta. E um chapéu. E esse lenço. Mas mãe, essas são roupas de inverno. E não tá inverno lá fora. Ei, eu sei qual é o melhor. É isso ou você não vai a lugar nenhum? Ok. E leva também esse guarda-chuva. Olá, Estela. Oi. Você tá indo pro Polo Norte? Não. Dá a porta ao lado. Ok, vamos lá. Ah, sim. Macacas engraçados. Sim. Ah, eu tô com fome. Vamos pedir alguma coisa? Claro. Ah, vamos pedir pizza? Sim, eu quero. Ok. Pizza. Deixa eu fazer. Shhh, shhh. Sou eu. Mãe? Senhorita Quente. O que você tá fazendo aqui? Eu achei que vocês poderiam tá com fome, sabe? Aí eu pensei em trazer uma pizza caseira. Pizza grátis? Gostei. Gabi, você pode comer. Mãe, a gente pode fazer isso sozinhas? Você pode ir embora agora. Tá delicioso. Mas se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Senhorita Quente, nós temos a porta. Valeu, Abby. Mas eu tô mais confortável assim dessa forma. Tchau. Desculpa por isso. Ela é meio estranha. Eu preciso fazer as minhas malas. Mamãe vai tá aqui em breve. E mais uma... E mais uma... Aí está você, meu pintinho. Mãe, a barra tá limpa. Estela, pegue tudo que brilhe. Mãe, combina comigo. Estela, agora não é a hora. Pega o dinheiro e vamos sair daqui. Sim. Já é suficiente? Já chega. Vamos lá. Todos fiquem onde estão. Vamos, Pegas. Vocês estão presas. Não, isso é demais. Sem tatuagens e sem crime. 149. Vamos. 150. Aham. 151. Mãe, eu não aguento mais. Mãe, eu tô cansada. Para de falar. Sim, é um longo caminho até o recorte. Mas tudo bem. Finalmente, podemos comer. O que é isso? Um hambúrguer? Estela, não são permitidos hambúrgueres. Dá pra ver essa refeição. Mas mãe... Sem más. Coma. Isso é nojento. Ok. Ok. A hora do almoço acabou. Vamos continuar praticando. Então, vamos lá. Fazendo flexões. Não. Tem razão. As flexões são muito fáceis. Vamos adicionar pesos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu odeio esse esporte. Dá pra acreditar que a nossa mãe estará aqui em breve? Isso é tão emocionante. Ah! É ela! Há alguém aqui pra vê-la. Esta aqui é a senhora Kenti, sua nova mãe. Olá. Olá, Estela. Eu sou sua nova mãe. Ok. Vocês vão se conhecendo e eu vou fazendo a papelada. Você é tão linda. Eu tenho a mãe mais linda. Ai, você é tão fofo. E eu tenho a filha mais linda. Eu tenho uma surpresa pra você. Você tá prestes a descobrir. Vamos. Espera. Uau. Isso é mais legal do que eu esperava. Olha. Sim, é incrível.